Música Assalamualaikum Today we have come to Islamabad Jinnah Supermarket Ray Channel's campaign is BADLO PAKISTAN In this campaign we will talk about youths and take a look We will ask if there is any other people in the world What can they do for Pakistan If there is no hope or not We will ask people to ask them Música Assalamualaikum Assalamualaikum What is your name? My name is Taimur Khan What do you think of independence? Like I have been to many countries in the world This is something that you can not have any alternative with this It is not a country And you are aware of the people of the country And you are aware of the people of your countries And of course you can treat a country With this country, you can treat them as a big C class And that you can treat them as a big C class If I ask you to ask the 14th to August 2010 Então, o que mudou em Pakistan? Alguma mudou ou alguma mudou? Na verdade, a coisa é que nós estamos esperando muito. Em meu caso, em 1947, nós tivemos muitos problemas internacionais com segurança de segurança. Seja segurança de segurança, comunicação, educação, cultural, que é auição que nos pagou e tudo mais nos anos de segurança. Então, você viu que estão fazendo muita alegria de segurança de segurança de segurança de segurança de segurança de segurança da paz. Agora, você viu que tem muito confiado que tem muita alegria de segurança de segurança de segurança da paz. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sempre vejo isso. Eu sempre vejo isso que em que há algum problema com uma situação de uma situação de um problema. Então, os pacientes estão se juntando. Mas, não estamos vendo isso. Por isso, o que é a sua causa? Hoje, porque a situação do mundo está se derrindo, eles estão se derrindo. Por isso, eles estão olhando para o povo. E o povo está se derrindo. Isso é isso. Você quer ver o pacientes? Inscreva-se E aí E aí Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.